Fala minha família, sou o Frank Apache, Hip Hop, Rap, Trap e Funk. Estarei no 8º Festival da Diversidade Cultural de Itanhaém, na Praça do Soarão, do dia 19 ao dia 21 de novembro. Chame seus familiares, seus amigos, vamos lá prestigiar esse evento e conto com a presença de vocês, beleza? Frank Apache na voz. Valeu família! Obrigado.